E aí, garboso do RDC! E aí, pessoal! Mais um reagindo e dessa vez reagindo a quem? Ao aquapiso do Davi! E aí, galera ligado no canal Aquarismo Rolê de Casal, tudo bom com vocês? Tudo bom! Eu sou o David Ferreira. Ele é o David! E é animado, David, não o Davi. É um aquário bem simples, bem humilde. De 100 litros. Bem bonito! Bem bonito! Temperatura de água de 27 graus e um pH ligeiramente ácido de 6.8. Já vi que tem Mato Grosso. Minha fauna são Mato Grosso, 12 Mato Grosso. Um ramiresi que acabou de se esconder ali atrás da pedra ali. O garboso e diminuto ramiresi. Não tem vergonha, daqui a pouco ele vem aqui pra frente. Eu tenho três coridoras, que elas estão por aí. Deixa eu ver. Tem uma lá no cantinho, não sei se vai dar pra ver direito lá. Tô vendo muito, que parece alguma coisa. Outra ali atrás do tronco. Aí já não vi. E a outra provavelmente também tá atrás do tronco ali, que não dá pra ver direito. Vamos lá. Também tem aqui um caramujo ali, ó. Tá vendo? Ele já tá bem grandão já. E tem um bebê. Não tinha visto, eu vi, eu achei ele hoje, esse pequenininho. Você vai achar mais cinquenta aí. Por enquanto tem dois, por enquanto. Hoje que eu vi ele. Provavelmente veio junto com as plantas também, não tinha visto ele antes aí. Agora ele tá aí. Certo? Já tá bem grandão, veio bem pequenininho também. Já tá no tamanho legal. Certo? Um ramiresi ali, ó. Olha ele lá. Bom, minhas plantas são cabomba, tem um pouquinho aqui e outro pouco ali. Elas tão crescendo bem aqui, ó. Já tá vindo aqui na frente do aquário. Tá vendo? Musgo de java, em cima do tronco. E essas duas plantas aqui, no qual eu não sei o nome. É microsórum. Acho que é microsórum também. Certo? Decoração é um tronco de goiabeira. Boa. Na frente e atrás um outro tronco de arueira. Boa. Essas pedras recolhi na beira do rio, próximo à minha casa. E o substrato é a areia de construção. Ó. Certo? A alimentação dessa galera aí, eles comem duas vezes ao dia. É... Um intervalo de 12 horas. Eu dou 8 horas da manhã e 8 horas da noite. O horário que eles se alimentam. É... Só que a... Tipo de comida, desculpa. É... É... Ração básica. Aquelas de granulada. O dia a dia ali. E uma base de espirulina. Boa. E eu dou também... Há uma coridora ali. E eu dou também uma vez por semana alimentos vivos. Boa. Boa. Importante. Uma larva do besouro do amendoim. Mas em breve eu vou dar temer... Legal. Principalmente para o Ramirez é importante. O menu deles. Certo? É... Eu só tenho um grande problema aí. Que eu alimento essa galera aí. Esses de Mato Grosso. E... Depois no final eu dou a ração de fundo para as coridoras. E apago a luz. A noite. Só que o que acontece? Esses mané aí eles vão lá e comem a ração todinha. E não deixa nada para as coridoras. Se a Vanessa come a minha comida também. Prefere a minha do que a dela. Rabo cheio. Já mesmo com a barriga cheia. Entendeu? É... Eu espero que vocês avaliem o meu aquário aí. Espero que você tenha gostado. E... Muito obrigado. E para quem está assistindo. Já marreta o like nesse vídeo. Marreta, marreta. Obrigado. Então é isso aí. Primeiramente muito obrigado David e Dão Davi. Pelo envio do seu vídeo. E demais seu aquário. Acho que não tem muito o que falar aqui. Porque está quase redondinho. Tem uma coisinha aí que de repente poderia mudar. Que é o que? Isso. Vamos começar a falar uma coisa muito importante. Não vamos avaliar o seu aquário. Não vamos. Quem somos nós? Não é mesmo? Para avaliar. Eu acho que isso é bem lembrado pela Vanessa. Quem somos nós para avaliar o seu aquário. Você melhor do que ninguém. Sabe senti-lo. Sabe quais são os problemas dele. A gente aqui só reage. Só sugere mudanças. Eu acho que ninguém aqui é porta-voz do aquarismo. Ninguém é apto para dizer o que você deve fazer no seu aquário. Certo? Certo. Mesmo assim nós não vamos passar a mão na sua cabeça. Na verdade nós vamos. Porque esse aquário está muito legal. Mas a questão da coridora é que tem três ali. Então você poderia colocar mais algumas. Até para elas ficarem mais poderosas. E darem chegar para lá nos Mato Grosso. Quando eles estão comendo a comida. Na verdade ela fica com um comportamento mais próximo ao natural em cardume. São peixes gregários. Ou seja, de cardume. Se você puder colocar aí cinco da mesma espécie. Aí fica muito bom. Aí fica excelente. Em relação ao aquapiso, cara. É demais. Isso mostra que você não precisa ter aquele aquário mais caro. Aquele plug and play. Aquele com vidro curvo. Aquele extra clear. Pô demais. Esse aquapiso. Eu fiquei com vontade de ter um. A Vanessa também. Combinou demais. Essa imitação de madeira. Esse piso de madeira. Ficou demais mesmo, cara. Fica a dica então. Para você que de repente não está com dinheiro para comprar vidro. Mas quer montar o seu aquário. E tem um piso sobrando em casa. Faça o aquapiso. Faça como o David aí. Porque aqui nós é popular mesmo. A gente sempre tenta levar para vocês. Que o melhor aquário é aquele que você pode ter. E você pode ter belíssimos aquários. Sem gastar muito. Claro que envolve um gasto. Tem um custo. Mas você pode reduzir esse custo. Fazer o seu filtro. Fazer o seu aquário. Fazer sua luminária. Se você tem aptidão. E quer fazer. Porque se você quer comprar aquário também. Não tem problema nenhum. Mas muita coisa eu acho que te empurra no aquarismo. Que talvez não seja necessário. Talvez. Aí também cada um faz o que quer. Lembrando que mídia é sempre necessário. Sim. É bom você economizar com outras coisas. Para você poder gastar o seu dinheirinho lá. Ali nas mídia. Espaço e filtragem você não deve economizar. E foi o que você fez também. O seu aquário está ideal. Em tamanho. Tem 100 litros se eu não me engano. Tanto para os Mato Grosso. Quanto para a Coridora. E também para o Ramirese. A combinação está legal também. Então não tem o que falar. As plantas são low-tech. Ou seja. Você consegue mantê-las com pedras que você pegou no rio. Com a areia de construção. Entendeu? Então aí fica aquela reflexão. Eu preciso realmente esvaziar o meu bolso para entrar nesse hobby? Não. O que a gente tenta passar aqui para vocês. É o nosso cerno. O nosso DNA. De que a gente também não tem grandes condições. A gente não fica ostentando grandes aquários. A gente também é nessa levada da gambiarra. É nessa levada de um aquarismo mais popular. E porque o aquarismo é um hobby popular. Ou pelo menos deveria ser. Ele não faz parte de um grupo seleto. Então é isso aí. E se você quiser fazer como o David. E mandar o seu lindo e garboso aquário. Seja de aquapiso. Seja na caixa d'água. Seja aonde você quiser. Na caixa de organização. Na caixa organizadora. Aonde você quiser. Vem gravar o seu vídeo na horizontal. Sem musiquinha de fundo. Sem marca. Subir de forma pública no YouTube. Aí você escreve que é para o ARDC. Você fala que é para o ARDC. Se apresente para nós. Passa todos os parâmetros. Pega esse link garboso. Cole em um dos vídeos reagindo. Tem que ser vídeo reagindo. A gente não vai olhar outros vídeos. Não vai olhar outras redes mais. E faça um vídeo de aproximadamente 3 minutos. Para não ficar cansativo para nós. E para quem está vendo. Ok? Esqueci de alguma coisa? Não. E se você gostou desse garboso e elegante vídeo. Tem que fazer o que? Tem que se inscrever no canal. Clicar no sininho aqui embaixo. Para ativar as notificações. Uma retalda aqui neste vídeo. Segue a gente também nas outras redes sociais. Os links estão aqui embaixo. Entra no nosso grupo do Facebook. Entra também na nossa lojinha. Para comprar garbosas, camisetas e e-books. E produtos para o seu aquário. E apoia o Coelho de Mais Descer. O link está aqui na tela. Os apoiadores aqui embaixo. Muito obrigado. Quem apoia ou já apoiou. Vem e-book novo. Vou lembrando vocês sempre. Quando lançar vai chegar. Então já compra os antigos. Beijo. E tchau.